O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os peregrinos, peregrinas, que estão vindo de vários lugares para rezar bem de perto com a nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se acolhidos e acolhidas. Contem sempre com as nossas orações. Também quero dar as boas-vindas a você que todos os dias nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br Ou mesmo você pode instalar o aplicativo que já está à disposição. Você pode instalá-lo no seu celular ou tablet. O importante é que você utilize bem os meios de comunicação para rezar conosco. Principalmente você, que por um motivo ou por outro, não pode estar fisicamente aqui na casa de nossa mãe. Mas pode ter certeza que através destes meios de comunicação, nossa mãe estará sempre bem pertinho de você, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, rezando com você e também com a sua família. Quero também enviar o nosso abraço fraterno, carinhoso, cheio de solidariedade a todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, convalescendo em suas casas ou mesmo nos hospitais. Contem sempre com as nossas orações para que Nossa Senhora interceda junto a Deus por sua pronta e rápida recuperação. Irmãos e irmãs, nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas que ainda duvidam da existência de Deus. Encontramos pessoas que, muitas das vezes, se aproximam do sacerdote para se confessar e pedem, Padre, me ajude a aumentar a minha fé, me ajude a crescer na esperança, me ajude a praticar a caridade. São pessoas que, diante dos problemas, das dificuldades, das tribulações, vão paulatinamente perdendo a sua fé, a sua esperança na presença e no amor de Deus em suas vidas. A primeira leitura de hoje, que nós estamos lendo durante toda essa semana, o livro do Eclesiástico, e é um livro que foi escrito em meados do século II antes de Cristo por uma pessoa chamada Jesus Ben Sirac e é um texto filosófico teológico porque nos ensina a questionar, mas também a entender a presença de Deus. E no texto de hoje, o autor sagrado nos mostra que devemos contemplar as glórias de Deus que estão presentes na natureza. Muitas das vezes, as pessoas que ainda duvidam da existência de Deus e que estão fracas na fé, nós sempre dizemos, observe a natureza, observe os pássaros, todos os dias, eles acordam bem cedinhos e começam a cantar alegres e eles vão ter que correr atrás do alimento, fugir do predador, mas eles estão ali, louvando e agradecendo o seu Criador. E muitas das vezes, nós temos tudo em nossa vida e em vez de agradecer a Deus, nós vamos questionar, por que isto está acontecendo na minha vida? Ou seja, a pessoa que está fraca na fé, ela não tem uma visão otimista, mas sim uma visão pessimista. É preciso acreditar, Deus está aí e sempre estará presente, visível aos nossos olhos, porém, vamos enxergá-lo somente com o olhar da fé. E as pessoas perguntam, mas afinal, o que é a fé? Leia em casa com muita atenção, todo o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Ali você vai ver um verdadeiro tratado sobre a fé. Mas no capítulo 11, versículo 1 da Carta aos Hebreus, você já tem o significado do que é a fé. A fé já é viver aqui neste mundo, aquilo que ainda se espera. No Evangelho de hoje, estamos vendo Jesus que está a caminho de Jerusalém. E agora ele se deparou com o cego Bartimeu, o cego que vai pedir, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus vai perguntar, o que você quer que eu te faça? E o cego vai responder, que eu veja. Aqui Jesus também pergunta para cada um de nós que estamos caminhando por este mundo, somos passageiros neste mundo. E Jesus vai dizer o nome de cada um de nós e perguntar, Maria, o que você quer? José, o que você quer? Rita, o que você quer? O que você quer que eu faça por você? E é o momento de você responder. Que eu veja, que eu contemple as maravilhas de Deus, presentes na natureza, mas também, principalmente, presentes no meu irmão e na minha irmã. São Marcos está mostrando, no texto de hoje, a pedagogia da fé. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que reza com perseverança. O verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que invoca o seu nome nos momentos de dificuldades. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que cria coragem dentro de si e vai ao encontro dele. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que se coloca a caminho para seguir a Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que se deixa questionar por Ele. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que deixa nosso Senhor Jesus Cristo abrir os seus olhos. O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é aquele que está pedindo, implorando que Deus olhe por sua vida, que Deus olhe por sua família. Portanto, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, ser como este cego da leitura de hoje. Ir ao encontro de Cristo Jesus sem medo e gritar com plenos pulmões Senhor, tem piedade de mim faça com que eu possa ver, com que eu possa enxergar as suas maravilhas. Os textos de hoje também eles nos recordam a encíclica Fé e Razão que o então Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, lançou durante o seu pontificado em setembro de 1998 a encíclica Fé e Razão. Mas afinal, o que significa Fé e Razão? Santo Tomás de Aquino, um santo do século XIII, ele vai nos mostrar que a razão ela vem demonstrar e organizar os mistérios revelados pela fé. Santo Tomás de Aquino está lendo Aristóteles, um filósofo do século IV a.C. Aristóteles, ele era um grande estudioso da natureza e ao longo dos seus estudos, ele foi percebendo que tudo na natureza tem movimento, nasce, cresce e perece. Porém, a natureza é movida por algo que não é movido por nada, é algo que já existe, que é eterno. Ele está se referindo a Deus, o grande motor, aquele que move todas as coisas, mas não é movido por nada. Então, nós temos aqui que a razão, a inteligência, nos ajuda a enxergar e entender os mistérios da fé. Lembre-se que os mistérios da fé, nós a vivenciamos no dia a dia da nossa vida. E para encerrar a nossa reflexão, muitos ouvintes, telespectadores, que sempre esperam este momento, o momento da historinha, as famosas historinhas do Padre Francisco. Pois bem, certa vez, uma jovem, aí com seus 18, 19 anos, ela havia perdido a sua fé, já não acreditava mais nada, era uma pessoa que estava vivendo sem esperança. Então, ela pensou, bom, como nada dá certo na minha vida, como nada acontece, então, o que eu vou fazer? Vou tirar a minha vida, vou me suicidar. E ela, então, foi até uma ponte, e ela pensou, bom, eu vou saltar desta ponte, como eu não sei nadar, vou morrer afogada rapidamente. E assim ela fez. Foi lá para a ponte, quando estava se preparando para saltar, ela viu que estava vindo um cego, pela calçada. E ela percebeu que o cego, ia cair dentro do rio, porque ele estava vindo pelo caminho errado. E imediatamente, ela foi ao encontro do cego, o salvara, o tirou daquele caminho, e o acompanhou até o seu destino final. Quando lá chegou, o cego disse a ela, olha, muito obrigado, você salvou a minha vida. E a moça chorando, abraçando o cego, disse assim, não, você é que salvou a minha vida. E os dois, então, ficaram muito contentes, porque um ajudou o outro a se salvar. Moral dessa história, meu irmão, minha irmã, o maior cego, é aquele que não quer enxergar. Por isso, procure prestar atenção, nos sinais sensíveis, que Deus, está mostrando, todos os dias, para você. Ele está aí, olhando por você, olhando pela sua família. Tenha olhos de fé, meu irmão, olhos de esperança, para que você possa contemplar o amor, a caridade, a graça, e a glória de Deus, na sua vida. Ele tem um grande projeto para você, porém, Ele quer que você, se abra a este projeto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É bom. Amém.